Música É um vídeo em caramba ali, olha. Ah, o vídeo ali? No YouTube. É meu? Que da hora, mano Eu comecei a ficar com medo, mano Ele ficou assim, tá pegão Eu falei, não, tá pegão Eu falei, tá pegão Eu falei, você conhece de algum lugar, mas não Que brincadeira, viu É uma pegadinha encarando Aí sempre ficou uma situação estranha na escada Entendeu? Eu tava filmando lá E aí E aí E aí E aí E aí Era uma brincadeira na escada Encarando as pessoas Ah, era? Era Eu tava filmando E aí 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 Mano, o cara do caminhão tá descendo Mano, ele desceu Mano, ele desceu Mano, ele desceu Mano, ele desceu Acelera muito! Uma hora depois... Atenção, descemos com problemas técnicos e segurança dos passageiros... Eu me marquei na próxima estação... Ah, não! De novo, velho! Falou pra descer na próxima. Eu tô atrasadaço, velho... Ah, não acredito! É uma brincadeira na verdade Sério? Eu te explico lá, você tá com pressa? Não, não Chega aí, chega aí Senhora, é uma brincadeira, não vai cancelar não Era uma trollagem Desculpa, era uma trollagem, não vai cancelar, tá? Era uma brincadeira que eu coloquei pro YouTube essa voz pra trollar Eu fiquei com dó, entendeu? Tchau Eu tava filmando aqui, eu falei pra você esperar Eu fiquei com dó da senhora Você tá dizendo, você não tá com pressa? Eu não É que eu vi que você começou a rir, eu falei, mano, vou explicar pra ele Eu tô colocando aqui, tem a caixinha escondida Ah, é da hora Aí falaram pra trollar, tipo, pras pessoas descerem Mas aí deu certo a trollagem, só que eu avisei ela, né? Não sei se ela tá com pressa, se você também Eu sei da pergunta aí Legal, legal Aí eu tava filmando dali, escondido Beleza Eu fiquei com dó, mas ela deu risada também, você viu, né? É suave, né? Por exemplo, ela desce, eu faço ela esperar outro Eu falei, ah, bom avisar, né? Mas é tranquilo se eu aparecer lá? Chama Lucão, só pô Lucão, né? Não, beleza Eu pus com os moleque também, eu coloquei Baile da Gaiola, próxima estação Como é que racharam? It's all over, obrigado